E viva a vida! Está no ar mais uma vez! Já sou de casa, né? Também, depois de quase dois anos no ar, com todo esse seu carinho em companhia de vocês, eu agradeço a audiência. Também agora com o VimTV Play, com uma enorme manifestação de todo o país e até do exterior. Estou top, não estou? Ah! Mas por isso que estamos preparando a nossa festa de celebração da centésima apresentação do programa. E vamos arrasar! Aguardem! Bom, agora é hora de trabalhar. Chega de papo! Hoje nós vamos receber a jornalista e a facilitadora de autoconhecimento, Lara Fermino Araújo. Aguarde, porque está fantástica a matéria. Vamos para o que interessa para o nosso exercício? É hora dos sete pontos. Vamos lá! Massageando o nosso couro cabeludo. Isso! Agradecendo aqui ao Teliê de Felicidade Patrocínio, que nos recebe tão bem. Ó a bochecha, a nossa papada, tirando o estresse, tirando o cansaço, Tirando toda a insônia, a preguiça. Aí, aqui, olha gente. Atenção, fica toda localizada nos ombros, hein gente? Vamos relaxar os braços, a preguiça. Quem me acompanha há tempos, olha aqui gente. Ih, eu preciso mandar beijo. Vamos massageando. Eu preciso mandar beijo para todo o pessoal que eu cruzei na Fenix. Nossa, tirei foto. Foi muito gostoso encontrar com vocês, viu gente? Uma delícia. Aí, ó, as coisinhas. Aí, as pernas. Vamos lá. A outra perna. Massageando. Nós temos que aquecer e ativar as células. Relaxando, olha os pés, as mãos. Relaxando os pés. Para fora, é o nosso aparelho digestivo, tá bom? Agora, para dentro. É a coluna. Relaxa. Massageia a sua coluna. Aí, o calcanhar. O calcanhar é o nosso coração. Coraçãozinho, para dentro, para fora. Quem não tem o hábito de ficar descalça, é muito importante, hein? Nós temos que receber essa energia da terra. Agora, relaxa. Solta. Solta. Relaxa. Bom. Vamos limpar o nosso corpo. E nós vamos falar sobre a aura. É muito interessante. Então, vamos jogar fora. Joga. Tira todo o seu estresse. Tira. 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 Limpa, ó. Limpa aquilo que você não está enxergando. Joga fora. Joga fora. Isso. Relaxou? Muito bom. Olha a postura. Fechei os pés. Abre o peito. E vamos inspirar pelo nariz. E soltar o ar pela boca. Vai acalmando a sua mente. Inspira. Solta. Inspira mais uma vez. Solta. E solta. Relaxa. Acalma o coração. Conserta a sua postura. Isso. E lentamente vamos levantando os braços. Subindo. Crescendo. Alongando. Puxa a sua coluna. Quando a gente faz esse ponto, a gente fica com o queixo para baixo. Não. Levantem o queixo. Aí uma cabeça ereta. E fui para a direita. Relaxei. Soltei a cinturinha. Isso. E voltei. Fui para o outro lado, a esquerda. Relaxando. E voltei. Cresci mais um pouco. Bom. Relaxando. Descendo os braços. Empurra o chão. Segurei meu braço atrás. E vamos para a frente. Solta. Relaxa a sua coluna. Isso. Voltando. Voltando. Por último pescoço. Vamos para trás. Ah. Tira a dor do seu coração. Ah. Voltei. Soltei os braços. Na meia ponta dos pés. Foca o seu olhar. Mantenha um equilíbrio. A meia ponta dos pés, você vai levantando cada vez mais. Tá? Isso. E desci. Posição do arcano. Abrir as pernas. Os braços. Bom. E preste atenção. Eu estou num jardim. Eu tenho que olhar para essa natureza. Escutar os pássaros. Voltando. Voltando. Descente. É sempre bom. Um animal conosco. Isso. Abrindo. Abrindo. E descendo. E agora... A perna direita. Oh. Tá vendo? Eu também desequilibro. Vamos lá. Deu. Às vezes a calça escorrega. Viu, minha gente? Mas o importante é o foco. Isso. Você é muito mais forte do que essa força que quer te derrubar. Isso. Controla. A sua concentração. A sua atenção. Gera energia. Isso. A outra perna. Vamos lá. Coloquei. Oh. Foca. Foquei. Uf. Aí. Força, minha gente. Deu. Vamos lá. Subindo. Cresci. Bom. E agora eu vou abrir. Abre. 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 Ai, que bom. E aqui nós terminamos os sete pontos de equilíbrio. Agora, vamos para os nossos pensamentos. Se você não quiser olhar para o espelho, pense. À noite, ou quando você acorda, você tem que falar a seguinte frase. Acalma. E você vai falar o seguinte. Eu me amo. Eu amo você, Eliana. Hoje é o melhor dia da minha vida. Tudo está acontecendo para o meu mais alto bem. Tudo que eu preciso saber me é revelado. Tudo que eu necessito me é dado. Tudo está bem. Eu estou em paz comigo mesma. Eu sou próspera. Eu sou feliz. Eu tenho um corpo forte, saudável e belo. Tudo funciona para a mais perfeita harmonia. Eu sou feliz. Fiquem em paz. E fiquem com Deus. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz.